Pessoal, bom dia! Rio Amazonas. Vou mostrar pra vocês aqui, são as carretas na balsa, né? Viajando ali o pessoal. Veja como é que o pessoal viaja nesses barcos. É tudo na rede, eu não tô vendo banco, nem banco pra sentar, mas deve ter algum banco lá de madeira, né? Mas é interessante, esses são os barcos de viagem. Ele é bem ventilado, tá vendo o povo lá? Lá o pessoal viaja tudo na rede. Quantas redes não tem ali, hein? Uma rede pra cada um, vai vendo. Lá em cima deve ter o banheiro, o café, mais alguma coisa, né? O pessoal do comando lá na frente. Assim é o Amazonas. O pessoal viaja em barcos, todos com rede, todos. Rio Amazonas, Brasil. Iphone Brasil, Manaus, Amazonas. Não, Iphone Brasil. Amazonas, Manaus. Eu sou do Brasil, Amazonas. Na verdade, tô no Amazonas, não sou do Amazonas. Somos de Goiás. The City, Manaus. Amazonas, Brasil. Ali é o pessoal viajando, tá vendo? E aqui são as embarcações ali, comerciais. Transporte de combustível, transporte de produtos, containers. Olha o tanto de navio que tem ali, ali deve ter uns três ali, ó. Ou mais. Gama, não sei o quê. Aqui é Porto, ó. Cheio de diminuir aqui pra vocês verem. Olha que legal. São vários portos aqui que movimentam o país aqui, que movimentam aí as cargas, as exportações pra cá também. Na Zona Franca de Manaus. Beleza, pessoal? Tá aí. Navegação no Rio. É como se fosse a empresa de ônibus aí da sua cidade. Tem o avião também, mas o avião é só pra quem... Nem sei quem anda de avião, mas ele anda de barco. Ali é a chuva. Aqui é a cidade de Manaus, lá tem outro navio. Navio pra todo lado, ancorado. Navio, navio. Aqui tem dois, agora que deu pra entender. Tá de lado. Ali é só container, aqui eu não sei o que que é. Aí é os containers que você manda pra Manaus. Lá em cima, depósito de containers. Containers. Pra cá tinha aqueles outros navios lá que eu mostrei mais cedo lá, que deixa eu tirar a mão. Ali é um navio, parece que ele tá em reforma. Tá todo cinza, todo esquisito. Lá em cima, lá, uns que tá em construção ainda, ó. Tá enferrujado, deixa eu ver. Olha lá. Tá enferrujados lá. Estão fazendo. É tipo um estaleiro aqui, né? Aqui é um estaleiro, na verdade. Onde solda, onde faz os navios. As embarcações estão sendo feias. Com muita dificuldade, né, pessoal? E aqui nós estamos em cima de uma rampa. A rampa do pica-pau, vai vendo? Olha lá. Tá aí, ó. Manaus. Transporte passageiro. E ali é os containers. Aqueles containers que vão pra... Pega BR-153, sentido Belém. Chega aqui, desce. Desce no porto de containers. Na OTAN de containers. Só containers. E dali tem os pequenos caminhões da região que levam cada um com o seu produto. Depois ali, tipo uma alfândega. E que vai liberando. Aqui em Manaus tem muitas empresas. Tem a Samsung. Chegam uns produtos, são montados aqui e são voltados. São televisores, celulares, etc. Tem várias fábricas aqui. As fábricas aqui, na verdade, não fabricam nada. Só montam. Desculpa falar assim. Na maioria, não fabricam. Então tá bom. Um abraço. Bom dia. Amazonas. Manaus. Marcos do estado da vida. De férias na Amazonas. Mostrando pra você aí como são os recursos naturais. Como são feitos os transportes. Tá bom? De férias. Logo estamos de volta na rodagem. Vamos mostrar mais outras áreas. Eu quero ver se eu mostro a área de grãos aí. Logo, logo. Assim que eu começar a trabalhar aí com o rodo caçamba. Quem tiver um aí, estamos disponíveis. Um abraço.